E essa daqui é pra galera que tem um paredão de som, arrebenta! É pra tocar no paredão, ou então no cabaré No meio da cachorrada, ou num monte de mulher É pra tocar no paredão, ou então no cabaré No meio da cachorrada, ou num monte de mulher O sucesso está de volta! Ligue e contrate 75-8197-5269 É ré, é ré, é ré, é ré, eu encaixo uma primeira e você vai vim de ré É ré, é ré, é ré, é ré, eu encaixo uma primeira e você vai vim de ré É ré, é ré, é ré, é ré, eu encaixo uma primeira e você vai vim de ré É ré, é ré, é ré, é ré, eu encaixo uma primeira e você vai vim de ré Alô, paredão de som? Solta a pancada aí, meu padrão É pra tocar no paredão, ou então no cabaré No meio da cachorrada, ou num monte de mulher É pra tocar no paredão, ou então no cabaré No meio da cachorrada, ou num monte de mulher É ré, 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 é ré A primeira e você vai vir de ré, viu gatinha? É pra tocar no paredão Ou então no cabaré No meio da cachorrada Ou num monte de mulher É pra tocar no paredão Ou então no cabaré No meio da cachorrada Ou num monte de mulher É ré, é ré, é ré, é ré Eu encaixo uma primeira e você vai vir de ré É ré, é ré, é ré, é ré Eu encaixo uma primeira e você vai vir de ré É ré, é ré, é ré, é ré Eu encaixo uma primeira e você vai vir de ré É ré, é ré, é ré, é ré Eu encaixo uma primeira e você vai vir de ré Viu gatinha? Vem de ré, mulherada!